Um destroyer do SDF danificado recuou para um campo de asteroides orbitando a Europa. Eles estão bloqueando nosso acesso à água. A nave está sozinha. Deve ser uma vitória fácil. Vamos localizar Solis e desativá-la. Sinal 2. Equipe escarra partindo. Sinal 2. Isso parece brincadeira de frente. Não estraga esse gabando. Você que está com esperança. Estou formando cuidado. Entendi. Skars vão fechar o perímetro ao redor do campo de asteroides. Copiado. Você e eu vamos para o cinturão atrás do destroyer. Vamos começar. Ele está. O equipamento da retribuição é a montagem. Entendido. Um, dois, confere. Skars travados. Entendido. Estamos prontos. Lançamento em três, dois... Chegando no campo de asteroides, Capitão. Copiado. Temos visual. Skars, cubram o perímetro. Entendido. Está vendo algo? Tudo quieto. Quieto demais. Gator. As coordenadas estão certas. É por aí em algum lugar. Raider, estou vendo o destroyer. Minha posição é um ponto de vantagem. Sem assinatura. Ele não está operante. Parece que o SDF explodiu. Isso explicaria por que ele está desprotegido. Gator, envia uma equipe de recuperação. Vamos pegar o que der. Agora mesmo, senhor. Vamos voltar para a base, Fever. Destroyer do SDF na A.O. Dois deles. Merda, é uma emboscada. Skars, há aeronaves hostis avançando contra a nossa posição. Ataquem à vontade. Atirem para valer. Copiando, 1-4-1. Solte, tudo bem? Melhor de possível. O SD está batido. Ele já era. Continue caçando aquele asa, Skelter. Almas, às 11 horas. Skelter, a bomba. Acerta o encheio. Encheio. Consegue atirar no encheque deles? Não. Não. Um dos reis é que já era. Alvo, às 5 horas. Precisamos acabar com mais Skelter. Ameaça, 2 horas. Acabe com os Skelter. Vigil, é o banco esquerdo. Alvo, às 12 horas. Concentrem-se nos Skelter. Skelter, às 12 horas. Não acho que o Ash foi eliminado ainda. Alvos, 4 horas. Ele está me seguindo. Acabe com os Skelter. Alvos, às 12 horas. Abatido o Ash, eliminado. Ele já era. Ameaça, 2 horas. Acabe com os Skelter. Alvos, à direita. Ameaça, 3 horas. 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 Ele está voando! Ele está voando! Estou ultramedindo! Se tiver oportunidade de iniciativa, aproveite. Se tiver oportunidade de iniciativa, aproveite. Vamos vazar daqui. Traga-los para casa, capitão. Scar-1, chegando na retribuição. Scar-1, entendido. 1-2. Capitão, assistente de VAT pronto para você. Aguarde a conexão dos VAT. Capitão, assistente de VAT. Estamos com a ver. É o posto que acharam de homem celular. É assim que se faz. Bem-vindo de volta, senhor. Estamos analisando as assinaturas do hipersalto dos Destroyers para descobrir a origem.